Que a mulher é vaidosa e adora um salão de beleza, todo mundo já sabe. Mas hoje vamos conhecer o ambiente de beleza masculino, a barbearia mais antiga daqui de Caxias. Funciona desde 1964. Vamos lá conhecer? Apesar dos modernos aparelhos de barbear, as espumas prontas para uso, a variada oferta de loções e a falta de tempo que levaram a maioria dos homens dispensar o profissional e fazer a barba em casa, a profissão barbeiro resiste ao tempo e à modernidade, graças a pessoas como seu Carlão, que prefere ir à barbearia e fazer barba, cabelo, bigode e, claro, um dedo de prosa. Aqui ele faz, trabalha bem e eu acho melhor. De casa para não, a gente, que não é questão de perder tempo, porque em casa para me fazer eu me corto todinho. Um dos melhores aqui de Caxias que é ele, né, porque eu faço muito tempo. Sem falar, claro, que hoje em dia os homens estão bem mais vaidosos. Jorge cometa os cortes mais procurados. Essa garotada de hoje, eles buscam muito fazer aqueles cortes sobre os seus ídolos, como o que está rodando hoje no mundo sertanejo, no mundo artístico, como esses novidades filmes. Enfim, são o que a garotada mais buscam hoje, principalmente a garotada teen e os pré-adolescentes. E o seu Chico trabalha aqui nessa barbearia há 38 anos e, com certeza, tem muita história para contar, né, seu Chico? Graças a Deus, a minha vida é todinha, foi aqui, praticamente posso dizer, que eu vivo aqui, tiro o meu sustento tudo daqui, tenho minhas amizades, tenho muito cliente. Cliente desde o começo? Do começo, eu tenho freguei do primeiro cliente que eu atendi aqui, já veio atrás de mim aqui, hoje ainda é vivo.